Beleza, beleza, voltando com o programa do Novelha Punk nessa sexta-feira, dia 1º de outubro. Pra você que está ouvindo na sexta-feira, como eu sempre falo, você também pode ouvir no domingo, amigo, tranquilaço, 8 da noite, na reprise, numa boa, numa nice, na sua casa. E é isso, fechando aqui o módulo de pós-punk e punk nacional, vamos de mais dois sonzinhos, daqui a pouquinho vamos rolar só as sonzeiras do Flamin' Lips. E é isso, a banda homenageada do dia, besides lá dos bass do Flamin' Lips, porque a gente já fez o Flamin' Lips há algum tempo passado, não lembro, mas enfim. Agora vamos de Le Almeida, nunca, nunca, eu lembro que eu conheci o Le Almeida através desta canção, deste clipe, só ouvia falar de Le Almeida, Le Almeida, Le Almeida, todo mundo falando Le Almeida, uma época, não lembro, 2010, não lembro, 2011 e tal. Aí eu fui catar, falei, pô, vou ver qual é, vou ver qual é desta parada. Aí me deparei com este videoclipe, que é sensacional, ele dando um rolé de bike, né, ele já pinça logo todas as suas influências, Guy by Voice, né, Clint Chanson, falei, pô, esse maluco é bom, esse maluco é bom, maluco lançando vinil do Clint Chanson, e ao mesmo tempo Black Sabbath, falei, pô, maluquinho sagaz. E é sensacional o clipe, dá uma conferida depois do Nunca, Nunca. E fechando, vamos dos grandes, né, são até parceiros lá do escritório, bugarins, com bugarins, vamos de Lucy Fernandes, nome incrível. E é isso, curte os seus aí, até daqui a pouco. E é isso, curte os seus aí, até daqui a pouco.